Salve, salve rapazes! Tá na hora de ficar bonito, mano! Vamos acompanhar hoje o Top 8 imagens com riscos do corte americano, rapaziada. Muito top! São ideias aqui que você pode estar lançando no seu próximo corte que pode estar combinando com você e te deixando mais bonito, mais top, mais maneiro, mais bem visto, né? Porque quando você tem um corte, aquele corte responsa, mano, que todo mundo para pra ficar observando chama muita atenção da galera, né? E o primeiro é esse aqui, tropa! Mano, esses dois risquinhos aqui, ó, já fica... já fica muito bom, mano, já fica muito bom! Ó, o cortezinho americano, pra quem tem aquele cabelinho meio igual, mano, pra quem gosta de um cabelo... Vamos para a próxima imagem, hein? O risco que eu mais vivo é um dos riscos assim, mano, na vida real, tá ligado? Como se aqui não fosse na vida real também, mas... Vocês entenderam, porque muita gente faz esse risco aqui e fica top, velho! Combina bastante, parece um Z, tá ligado? Um Z bem estiloso! Beleza, vamos para a próxima! Cara, esse aqui eu fiquei muito impressionado, mano! Olha esse coraçãozinho com esse símbolo da Nike, cara! Fica muito trem! Barbeiro, mais uma vez, dando aula, mano! Esses barbeiros, se você quer uma ideia pro seu próximo corte de cabelo, pra ficar no estilo, mano, já se inscreve aí, pra você não perder mais nada, cara! Olha isso, minha tropa! Olha que coisa maneira, mano! Tira uma foto, tira uma frente, mostra pro seu primo, pro seu barbeiro, pra quem for cortar o seu cabelo! Se tiver condições de fazer uma dessas, mano, não é difícil, olha! É só fazer umas... Não é difícil, rapazes! Cara, essa aqui fica maneira também, gente! Ó, pra quem tem aquele cabelo mais liso, mais ondulado, mais alto! Olha, claramente dá pra perceber aqui o Zzinho num estilo e o outro arrisco! Essa é maneira também, mano! Essa daqui ficou show de bola, rapazes! Aquele disfarçadinho aqui, como quem não quer nada, mano! Aquele his skin, tá ligado, ó! Bota muito respeito no corte, tu fica muito brabo, mano! Fica muito no estilo, hein! Deixou em cima o cabelo mais alto e lançou aquele americano normalzinho, tá perfeito! E lançou logo esse skin, mano, que ficou top demais, top de linha! Brabo demais, hein! Ficou bom! Esse aqui, mais uma vez, olha isso, mano! Esse Zzinho combina bastante, mano! Fica muito estiloso, tá ligado? Daqui pra baixo, é o americano disfarçado, cara! É uma tonalidade de cor e daqui pra cima é outra, mano! Totalmente preta, mano! Esse aqui, esse disco também combina muito pra cabelo platinado e cabelo pintado com nevon também! Fica muito top! Cara, esse daqui ficou absurdo, mano! Olha que coisa, que chamativo, mano! Que destaque que dá aqui no corte do cara, mano! Olha isso, como é? Jogo da velha! Cara, isso aqui é inovador! Isso aqui vale a pena lançar, mano! Pra ver como vai ser a reação das pessoas que estiverem te observando, cara! Com aquele jogo da velha, assim! Uma coisa mó estilosa, mó! É uma das melhores imagens de hoje, beleza? Próxima! Gente, olha isso, rapaziada! Que obra de arte, mano! Ó, o cara, mas pra fazer isso aqui vai demorar um pouquinho mais! Vai precisar lançar uma pigmentação! Vai ter que pintar o cabelo, então... Se você quer lançar pigmentação, pintar o cabelo com corte americano! Mano, é possível que não é tão difícil assim também! É só fazer com calma, com tranquilidade! Que o barbeiro consegue sim, mano! Esse desenho aqui, tá ligado? É isso, minha tropa! Até o próximo vídeo, mano! Inscreva-se! A partir de quarta-feira e todo final de semana tem vídeo novo, beleza? Beijo vocês na próxima! Fui! Tchau!